O setor turismo e o papel importante no dar fontes receitas para o Estado, no bela e estimula o crescimento econômico nacional, e o redução para o número de desemprego, no aumento da produtividade, Rai Laram. Timor-Leste, nessa nação, não é rico e a natureza, no beleza natural, no história resistência, inclui patrimônio cultural, saia obra potencial, a desenvolver esse turismo que suporta o desenvolvimento econômico. Mesmo a região sudeste asiático, e a outra oferta turística para, o Timor-Leste se vê atrair visitantes de Sira, e a busca a experiência única, aventura no turismo ecológico. O Timor-Leste se vê atrair a independência nação e danhês, se depende relabar receitas minas no gás, no cidadão que há diversificação da economia, o Timor-Leste desenvolve área turística e agricultura na pecuária. Desafio não é real para o setor turismo, uma condição de estrada-ladeira, para o fato turístico Sira, recurso humano menos, não é o alojamento adequado. Além do investimento no setor público, não é menos a área turística, não é a consciência de cidadão Sira, ou não é o alojamento adequado. Na capital do Timor-Leste, o Timor-Leste se vê atrair turistas Sira ou visita, só que a turística é o Tassitolo. É o tempo de colôniaismo Portugal, o Tassitolo se vê atrair a ataques entre Japão e Austrália e o Segundo Guerra Mundial. É o time de ira ou 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 ira. O后, o Tibor-Leste vai ser vítima. É o tempo de Invasão de Indonesia a Sitolo-Leste vai ser www.inarad.θ.et. Papa São João Paulo II e a Loro-Sanul-Resin-Rua, fula no outubro, tina reunida a Tuxia, Valnul-Resin-Sia, e se a Loro-Newa, timor, o Ambarak Makhalo, protesta da invasão ilegal à Indonésia. No lo que o mundo nem matam kata, timor, hakarak Ukunan, no iha tempo Ukunan, tá citou-lo, hanessam Fatin Ida-Nebe, ala o Ceremoni Histórico Nacional Lubukida. Ato atrai turistas si revisita Fatin Ne, e a tina reuni-rua hitu, governo constrói tesitolo sai atração turística. Rússi Companhia Montana Diak, orçamento Rijun Atostolo, rodearei estátua Papa João Paulo II, no dar Mahemba Estado Timor-Leste. Estatua Nerassi Khalo Rússi Arquiteto Português, André Alves, Rônia As, Metro Rito, largura Metro Rat, virgula Tolo, no Todan Tolenada, Sanul-Resin-Rua, virgula Lima. A foim completa instalação rotu, no loqueba público, rodei-ba visita Fatin Histórico Né. Agora começa lá com a originalidade, tam-ba visitante Sira-ba-hala oração, sunu-falililin, besi que estátua no Iha Azulejo Neleten. Lá o Cida-Nedit, bem-mos la Iha, no sanitário la funciona, não é prejudica temas para o cidadão Sira, nem é ralou exercício no Sira-Nedit para a visita. Fatin turismo religioso nemos, governo abandona ona, durante Tinan Hat, que estátua no Rua Sanul-Resin-Had, que estátua no Rua Sanul-Resin-Hitú, no Né Iha instalação balun, de be estraga o siema desconhecido, hanesan saiyun, ampolas, fio no Azulejo. Além de ne, Ayawansira, deve ser fio estado, honei e kipa kuda, coa-jama-ra no animal, ahãn hotu, tam-ba be la Iha, no la Iha lutu, atu satan Ayawansira. Tak-wa-la conva facilidade, hanesan haris fatin, conva beemos, ihane, haris fatin, ihah, haris fatin, ihah, may beemos, macla-ihah. Tam-ba-nem, gda-labara, ke-ma-sira, mai exercício, ka-de-sporto, iha fatin idane, siira-kari khusus, ve, haris fatin, amila, vele, autliza siira-hatu, huja, tam-ba-bajeaba, veemos, lai. Durante, nene, ahi, lakan normal. Baloo, iskara, husi, neba, mai, nema, dalarum, ane, bot ladun, lakan, ma, vese, siira-husi, krai, koti, ambo, chira, nene, ahi, lakan hotu, ke-da. Amila, iha, vee, diritu, para atu, halopagamentu konvai, dama, ba-bajeaba, itane, leine, lafodala. Depoiz, idane, son ministerio tutela, mag, iha, diritu, tomaka, iha, puder, para atu, halopagamentu, idah, oinsa, fatin, hanesan, religio, fatin turista, religiozo, hanesan, nene, emarumantamakarik, atu, kualia, konba, manuten, saunene, so, sara, vele, halophe, leida, atu, aprova, iha, conselho ministro, loriva, parlamento, atu, velita, exekuta, hanesan, amiguarda, pronta, atu, exekuta, vangira, leirumant, iha, on. Governo, tenki, seiro, on, desenvolve, turismo, hode, promove, timor-leste, sai, destinação, turismo, internacionale, nebe, competitivo, no, preserva, na, saunia, ambiente, no, nebe, único. Vangira, indústria, turismo, la, o sucesso, se for rendimento, ba, economia nacional, no local, cria, empresa, no emprego, no, reduz, desequilibro, economia, regional. Usi Tasitolu, itahakat, bafatin, turismo, kristurei, estatua, hoas, metro, ronuluresin, hidu, nudar, prezenti, usi, suharto, bapobo, timor-leste, ihatinan, riunida, atusia, sianuluresinin, bengira, completa, tinan, ruanulu, integração, timor-leste, ba, indonesia. Hoa, istoriane, atraitebes, turistas, sira, horibu, kajatene, no, bavijita, mai be, condição, área turística, neracic, la favorável, bavijitante, sira, tamba, instalação, sira, hanes, sam, bemos, sanitario, no, iluminação, balun, estragos, hutuona. Quase, parac, maklalaka, tempo, kalang, nomos, iha, lorong, ame, taqa, ahi, pois, ah, qualma, facilitar, saúl, e, tohli, etnia, e, precoopasam, a, b, b, nema, a, arraska, ne, ato, ame, ato, fornes, a, arrasfati, ba, itania, visitante, se, mai, visita, fati, ni, ato, comence, a, O que é o que é o que é o que é o que é? Então, se a gente tem que fazer a vida, fazer o público, fazer o sagrado, uma vez que a gente tem que fazer a vida, então, se a gente tem que fazer a vida, fazer a vida, fazer o jardim da área. Mesmo o governo já planejou a política de desenvolvimento do setor turismo, mas o governo já estabeleceu as facilidades. A gente tem que fazer o trabalho, então, se a gente tem que fazer o trabalho, é uma vez que a gente tem que fazer o turismo de turismo. A gente tem que fazer o alojamento adicional, restaurante ou vários carros, fornecimento, lojas, souvenir, fazer informações para o turismo de turismo, no seu lugar. No meu bem-he-o, turismo de turismo de turismo de turismo, o turismo de turismo de turismo é informado no próprio recordamento para a família. O Diretor-Geral do Turismo Filipe Dias Quintas reconhece que o FATEM Turismo Jira se abandona no SIDAUC e rehabilita a alocação do Orçamento Geral do Estado para o Ministério do Turismo o suficiente. Além da direção nacional do turismo do agora, o SIDAUC implementa tarefas para o FATEM Turismo Jira, onde contribui para a receita do Estado, garante segurança na instalação e na área turística, também o Governo CIDAUC cria a lei turística com a taxa de utilização. Bom dia, o SIDAUC é o desenvolvimento do turismo do município de Línea, o Governo CIDAUC é um plano, e o SIDAUC é focado em sítios turísticos importantes de Línea, e o SIDAUC é um município de Línea, que não é mais conhecido. Então, o SIDAUC é um serviço muito com o parceiro de desenvolvimento de Línea, e o SIDAUC concluiu o FACEM Tributário de Estudo de Viabilidade, e o SIDAUC é focado em sítios turísticos. Também, o SIDAUC é um serviço muito com o Ministério da Finanças, e o Unidade da PPP, o Private Public Partnership, e o SIDAUC é um serviço muito com o Ministério da Finanças, e o Unidade da PPP, o Private Public Partnership, para responder a Línea. O SIDAUC é um serviço muito com o parceiro de desenvolvimento do município, e o SIDAUC é um serviço muito com o parceiro de desenvolvimento público, para tornar Línea da PPP em sítios históricas. Por exemplo, o monumento de novembro é um monumento de novembro e nós iremos para a Estátua Círa que é um tempo de ocupação para a Barra Barra, então são seis pontos importantes para os turistas de Círa Belé visitar. A situação da pandemia de covid-19 na cidade de Círa Belé visitar a propagação do vírus no Timor-Leste, durante a implementação de estado de emergência, a cidade de Círa Belé visitar, a cidade de Círa Belé visitar, a cidade de Círa Belé, contribuir, manter e manter a prevenção da Covid-19. Nós vemos a cidade de Círa Belé visitar a cidade de Círa Belé, que é importante ter feito a regra de prevenção da Organização Mundial Saudita. Ida não é oportunidade de ir para o governo, a tua dia, a cidade de Círa Belé visitar a cidade de Círa Belé visitar a cidade de Círa Belé. A cidade de Círa Belé aumenta receita de estado. Também da Barra Barra é um serviço colandemais, é um trabalho de viagem Ida, onde busca ar fresco e o ambiente que matem no matem no fim de semana. Mas o governo da Ida política vai dançar, mesmo Ida realiza um orçamento suficiente. Não é muito o grupo de juventude que vê Ida Criatividade, muda o potencial de ir para a aldeia Círa Belé, vai fazer o turismo, pode atrair a uma a tua visita. Não é muito reforçado o rendimento da comunidade Ida Aldeia Círa Belé. Ida Rússi Criatividade, Grupo Juventude Círa Belé, Mangrove, localiza Ida Aldeia Sucarlaran, Sucurhera, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Fatim Ida, Grupo Conservação Flora na Fauna, construiu Ida Fulan Maiu Tinane, no Ida Fulan Augusto, começa a bloquear o público. Mas que a construção atingiu por cento ruas em Lima, Mas viamos em uma visitante para a Brasília, no Ida Fulan Rua Dead. O Grupo Juventude Rêndimento Ramutuc Riuná Trezin, esse rendimento a aloca o qual a manutenção e instalação continuar a construção, o Grupo Conservação Flora na Fauna. A iniciativa muda o Iparapa Lara, se hiver para o turismo comunitário e outros prevenem a cuidar do Iparapa, pois não é desconhecido a Círa. E se está achando, não protege o ambiente na biodiversidade. Além de nós, promove o talento jovem CERA, não motiva a jovem sair, jovem neve criativo, onde contribui para o desenvolvimento sem tão limão para o governo. Eu sou o FATIN da Saia, no meu centro de estudo mangro, no plano e não é clara. Eu comecei a identificar o FATIN da Iparapa, onde está estragos, então eu tenho plano muito com a cura fila-fale e a cirra neve. Eu me lembro que a cura e a cirra neve está estragada, então eu comecei a ver o que eu não sei. A Cataquita tem que ser o FATIN da Iparapa, onde tem estudos mangroves para a MAHOTO, para a BELESA tem importância mangroves para a biodiversidade de JOTO para a BELESA estragada. Eu tenho plano primeiro, eu tenho dois anos para todos. Eu tenho um grupo que me ajudou a fazer, então eu... a Cataquita tem que ser o FATIN da Iparapa e a cirra neve o sangue. Depois de... em 2019, em 2020, eu tenho um fundo do UINDP para o mangrove trekking. Quando o mangrove trekking, eu tenho apoio, eu tenho um fundo do UINDP, mas eu tenho um centro, eu tenho um centro de ajuda para o UINDP. Mas depois de ir, agora eu tenho um spot, um FATIN da Iparapa, eu tenho um FATIN da Iparapa e o FATIN da Iparapa. Agora, eu tenho um local que me mandou um FATIN da Iparapa. Eu tenho um centro de ajuda para o seu FATIN da Iparapa. Eu tenho um centro de ajuda para a minha organização de conservação, Depois, a gente ajuda. A gente tem que ser um bom dia para a gente, para que a gente goste de fazer um problema e depois ativar a gente. Então, com isso, a gente tem que desenvolver um jovem para a gente, para que a gente tenha uma potência para o turismo. E o importante é que a gente tem que preparar o centro para a gente. Cada centro, a gente pode fazer pesquisa, a gente pode fazer pesquisa. E o ponto primeiro é que a gente pode preparar o fote fresco para a gente. Para a gente pode fazer refrescimentos. A gente pode preparar o fotospot para a gente. Tem a gente, os preços, o nosso corpo, a gente pode fazer foto, também com a gente tem que fazer algo muito interessante, tudo isso dá para fazer mais um milagro, que a gente pode fazer um benefício. E aí, quando a gente prepara a gente, a gente atende 25%. Então, quando a gente atende a gente, a gente sempre atende a gente, a gente sempre atende a gente. A gente atende ela, a gente a gente atende a gente, a gente sem a gente opening up. Aí a gente prepare isso, a gente, a gente padece a gente com foto, me Basically, o filo aconteceu o tipo, para para em apérecer baletem o de harê hoto mangrove a área herana toma e depois a néza a tia é a partida parte selumac a nézan M.A.B.I.O.S. tá haria nesan de grau o 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 grau é O fato de que a gente desenvolve a conservação, a produção de almas de adubos, e a produção de almas que a gente com a gente, e a produção de potência de almas de almas que a gente pode fazer o trabalho. Então, a gente pode ter uma foto de um vídeo, A Criatividade, jovem geração Ohinloron, Diretor Geral Turismo, Filipe Dias Quintas, Loury, Ministério Turismo no Industria, agradece a iniciativa Hirakne por desenvolver turismo comunitário, tambahúsi, esforços Hirakne, que contribui receitas para a autoridade local no pessoal RACI. O Ministério do Turismo, quando a futura lei se estabelece, a mí se socializa lei para a comunidade de Hirakne, jovens de Hirakne, e fazem giras, fazem o todo Timor-Laram-Toma, Turitama, Laram-Toma, para desenvolver sítios turísticos, então precisa fazer a coordenação de um dia, para uma ideia de cobrança, cobrança tem que fazer a lei, para o que nós cobramos tem que dar uma cofre de estado para sair desse rendimento. Então, o que nós precisamos fazer a coordenação com entidades, tudo para sair da lei, tem que fazer a lei. O que nós precisamos fazer a lei, por exemplo, em 2008, 2009, tem que fazer o orçamento. O que nós precisamos fazer a lei, tem que fazer a direção, a direção nacional do turismo, com o orçamento da lei, por volta de 4,9 milhões. Nós utilizamos, por exemplo, o que nós precisamos fazer a reabilitação do Cristo Rei, a reabilitação da área branca, a reabilitação da área branca, a reabilitação da cidade, a reabilitação da cidade, a reabilitação da cidade, o orçamento começa menos. Então, o que nós precisamos fazer o desenvolvimento para os sítios turísticos do município? O público sempre questiona se os sítios turísticos do município do município conseguem desenvolver o orçamento, então é uma limitação do orçamento. Nós precisamos fazer o lugar porque eu desenvolvi, por exemplo, o secretário do estado subvenção, eu fiz o CFO PN, já fiz o desenvolvedor, por exemplo, o Marabonia, fiz o Celuei Crack, fiz o do milenário, já fiz o 1.00€ Beach, isso é mais uma parte de Marabonia. e desenvolvimento de turismo de base com o trabalho da Saida, da Com, da Riquiraca, da Viqueque. Nós começamos a desenvolver o desenvolvimento. Agora, o Ministério do Turismo, da Comercio e da Industria, nós completamos um estudo de viabilidade, nós temos o Master Plan do Lagoa Maubara. Lagoa Maubara é um investimento importante em Pepe, mas o estudo também se concluiu. Nós temos o desenvolvimento do ecoturismo da Lagoa Maubara, e também preservamos a Lagoa Maubara e conservamos na FATEM. Para Liliu, nós precisamos preservar. Quando nós visitamos, nós observamos uma observação da Lagoa Maubara e na FATEM, nós temos pontos importantes para esses sitos históricos. que os turísticos de Liliu e o município de Sira, com certeza que nós temos que ser abandonados. Os sitos turísticos de Liliu e o município de Sira, também podemos questar um orçamento. Nós temos que ter um pacote fiscal, quando saem mais, nós temos limitação ao orçamento. Nós temos que ter cobre junto com os sitos turísticos de Liliu e o município de Sira. no Timor do Larantama. O público sempre questiona a gente. Nós temos que ter um pacote de sítios turísticos de Timor do Larantama, e o barato é abandonado. Não é a realidade. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de um orçamento. Mas isso significa que nós temos que ter um plano. O plano é que nós temos que ter. O plano é que ter. O plano é que ter. Cada vez há limitação e desafios bons. Não é que ter um orçamento. Nós esperamos que o setor turístico, que é um setor importante, que é um barraí. No Timor-Leste, nós temos que ter um orçamento de Liliu, que é o minério. Mas nós temos que ter um governo esforço para diversificar a economia. O setor que é importante, por exemplo, no turismo, agricultura e pesca. o setor mais importante, se ele tornando para o redor, precisar de investimento. Estou confiando com ele, precisamos de investimento, pois nós temos que ter. A gente tem que ter investido, e nós precisamos ter de retornos. Antes de todos nós, nós temos que ter por centros turísticos que já desenvolvem, nós temos que ter uma discussão com o Ministério de Finanças, a unidade para o PPP, Public Private Partnership, uma unidade importante para o investimento em Itáhalo para o sítio de retorno. Além disso, a unidade para o sítio turístico é exemplar para o PPP, que é o tempo para que o governo tenha uma opção baseada no decreto-lei PPP. O PPP é que o governo investe muito no setor privado e faz risco. O PPP é importante para que o governo faça risco no setor privado. Os governos investem, mas o setor privado investe. O plano do Grupo de Conservação Flora na Fauna e o futuro é que o turismo seja o centro para estudantes que podem usar para pesquisa. O Grupo de Juventude também agradece a contribuição do cidadão. A contribuição do Grupo é o serviço para os jovens que estão em Sanolores em Lima e em Herá. O plano do futuro é que o conjunto são 25% e o tempo é que estamos estando no futuro. O plano é que estamos forwardcendo isso. O plano é que estamos a fazer um refrescão para os visitantes, pois os colegas que gostam de sair. 布os que estão preçam um spot de fishing. Então é o plano do futuro. Então é que vamos realizar o futuro. O plano é que está começando em Maio, Quando a Covid se tornou, eu comecei a construir, a construção. Depois, eu remati no início de agosto. No início de agosto, eu comecei a bloquear público. Depois, eu comecei a bloquear público. Eu comecei a exigência pública. Eu comecei a bloquear, então eu comecei a fila dele. Então, eu comecei a bloquear público. Eu comecei a bloquear público, eu comecei a ser os meus critérios. Os meus critérios precisam seriam os 1 dólares. Para quem falou, eu comecei a bloquear. Quando eu comecei, eu comecei a bloquear, então eu comecei a bloquear. Eu comecei a bloquear para quem falaram. Eu comecei a bloquear a segunda e sexta. Eu comecei a bloquear 200 e mais 100. São 100 itális. A gente viu no sábado e domingo até 350 ou 400 anos. E começaram... Agora, os indianos foram visitados. E a gente temor. Quando a gente visitou, a gente se tornou a perubar. Então, a gente começou a menos. E a gente se tornou a interesse para visitar. E a gente se tornou o rendimento. Depois... A gente se tornou a terá 50 anos. A gente se tornou a terá 30 anos. Depois, a gente foi lançado a terá 150 ou 200 anos. Até a gente se tornou a terá 50 anos. Mas a gente se tornou a terá toda? A gente se tornou a terá 4 mil anos. A gente se tornou a terá 40 anos. Eu agradeço também a nossa comunidade e a contribuição do campo de serviço para o jovem. Até a data SIDAWC, eu sou a grupo que está em 2014, e agora eu sou a SIDAWC que está a suportar o ministro do Partido de Turismo. Eu sou a SIDAWC que está a suportar o governo do Partido de Turismo. Eu sou a SIDAWC que está a suportar o Secretário de Estado de Biodiversidade. Eu sou a SIDAWC que sempre foi apoio moral, depois foi ideias. Então eu sou a SIDAWC que está aqui. Eu sou a SIDAWC que está na parte floresta. Eu sou a SIDAWC que sempre foi treinamento para ser guarda floresta. Eu sou a pesquisa de reptil e anfibia. Eu sou a SIDAWC que está na parte floresta. Eu sou a SIDAWC que está na parte floresta. Para me dizer isso. Essa é a iniciativa na CREATIVADE JOVEM SIRA. Atину, jovem começa em desenvolvimento nacional e atitudes provas a desenvolver se programas para seu potencial. O turismo comunitário pode contribuir às receitas para a autoridade local. O turismo comunitário é um objetivo para o rendimento, que busca o benefício máximo para o investidor, mas também pode ser um impacto do turismo para a comunidade no nosso recurso ambiente. Nós temos que fazer o trabalho para os visitantes de Sira, nessa Sira de Hanoi, nós temos que estudar com a comunidade no EMA local na Láoc Moris. Almeida dos Santos, Juvial da Costa, Gémen.